e as capivaras são a maior espécie de roedores que existem pelo mundo alguns dizem que esse animal é considerado um dos mais simpáticos esses roedores amam água e precisam dela para manter a pele úmida por isso normalmente são vistas em áreas onde possam nadar elas vivem em grupos e se alimentam de gramas assim como roedores menores as capivaras não tem muitas opções para se defenderem de predadores perigosos a não ser os dentes gigantescos em sua boca para escapar de ataques elas normalmente entram na água onde se transforma em uma excelente nadadora aí vai uma curiosidade esses animais não respiram embaixo d'água como muitos pensam pelo contrário a capivara pode segurar sua respiração por até cinco minutos e por esse motivo os predadores acabam desistindo de mergulhar atrás do animal aliás sua habilidade na água é o que a deixa segura contra os jacarés por exemplo em muitos locais eles compartilham o mesmo ambiente sem se atacar mas claro que às vezes os ataques podem acontecer o maior predador desses roedores não são jacarés e crocodilos mas sim a temível onça-pintada o felino mais sinistro das américas e um dos caçadores mais completos do mundo precisa se alimentar e normalmente escolhem as capivaras como principal fonte de alimento com tanta carne disponível esse é um banquete perfeito para o felino que utiliza suas habilidades de caça para capturá-lo e convenhamos ter uma onça-pintada ali caçando não deve ser nada fácil qualquer descuido e a capivara vai se transformar na comida do dia mesmo que ela esteja dentro da água hoje nós vamos ver alguns encontros impressionantes de capivaras com predadores mas ó se você aí já é um amigo do canal tá ligado desce aí clica no gostei que fortalece e bora começar a onça-pintada seja na terra na árvore ou na água a onça-pintada está preparada para atacar a sua presa mesmo que ela esteja no fundo de um rio a onça consegue mergulhar e buscá-la lá embaixo como mencionamos a capivara é uma das presas mais procuradas pela onça e em praticamente todos os encontros entre eles a onça vai tentar atacar neste vídeo gravado por gunter no pantanal é possível ver uma grande onça caçando não demora muito para o animal encontrar a sua presa favorita um grupo de capivaras que estava na beira do rio descansando se olhar bem essa imagem é praticamente impossível em enxergar a onça-pintada e meus amigos ela já está bem próxima das capivaras de repente a onça dispara em seu ataque mas as capivaras estavam atentas e conseguiram com muita velocidade correr e entrar na água claro que a onça foi atrás inclusive mergulhou no rio atrás das capivaras mas dessa vez a caça não deu muito certo e a onça retorna para a superfície sem nenhum animal capturado a velocidade de reação das capivaras foi tão boa que todas conseguiram escapar do ataque mortal de uma onça pintada e as capivaras debochadas ainda aparecem tirando uma onda com a cara do predador nadando bem tranquilas alguns metros do animal em outro vídeo o canal do show fred também conseguiu um registro inacreditável ele havia observado uma onça caminhando sorrateiramente pela mata e decidiu o segui-la a onça notou que estava sendo seguida mesmo assim continuou a sua missão de procurar alimento o animal então entra no rio e começa a nadar em direção algumas capivaras que estavam em terra firme os roedores já notaram a aproximação do inimigo mortal e então começam a se movimentar em direção ao rio uma delas parecia bem distraída e então a onça aproveita para se aproximar o animal que o animal percebe acaba entrando na água mas outra capivara continua na beira do rio ela então decide atacar a onça dispara e sua rival claro foge a toda velocidade entrando na água desta vez foi por muito pouco e a exemplo do vídeo anterior a capivara também conseguiu fugir do ataque assustador da de uma poderosa onça pintada mas nem sempre as capivaras tem essa sorte gigantesca no canal de osvaldo matsuno é possível ver uma caça muito bem-sucedida repare que existem várias capivaras na beira do rio descansando elas já estão na mira de uma poderosa onça que permanece deitada imóvel tentando pegar as suas vítimas despercebidas repare que a onça não toma nenhuma decisão precipitada pelo contrário ela calcula o melhor momento para atacar assim a possibilidade de falhar é mínima as capivaras permanecem de costas para o predador olhando apenas para o rio mesmo assim a onça espera uma das capivaras parece ter notado a onça e se aproxima para confirmar esse foi o seu maior erro ao se aproximar a onça enxerga a oportunidade e dispara com velocidade em seu ataque ambos os animais entram no rio mas dessa vez a capivara não conseguiu fugir o felino mais sinistro das américas mergulhou até o fundo da água e pouco tempo depois apareceu na superfície com a capivara capturada em sua boca a onça então leva sua caça para terra firme e para evitar que o animal consiga fugir e retornar para a água a onça se afasta levando sua vítima para dentro da mata fechada escapar desse felino aí é quase impossível em outro vídeo gravado pelo canal Pantanal Bird Club podemos ver uma onça escondida no meio do mato repare que o animal está observando tudo ao seu redor e para estar fixo nesse local é porque já avistou uma presa em potencial já adianto para vocês se trata de uma outra capivara o roedor está nadando bem próximo ao local onde a onça está parada ela então permanece esperando até que a capivara passe próximo a ela na beira do rio quando isso acontece a onça mergulha de uma maneira inacreditável em direção à água ela mergulha e desaparece por alguns segundos a briga parece feia embaixo da água mas pouco tempo depois a onça consegue retornar para a superfície e então podemos ver que ela conseguiu capturar a capivara com o animal preso em sua mandíbula poderosa a onça tenta levá-la para terra firme o mais rápido possível assim as chances de que o animal escape são mínimas em pouco tempo a onça leva sua vítima para as margens do rio e certamente esse foi o fim da da capivara o que mais chamou a atenção neste ataque foi o mergulho inacreditável realizado pela onça-pintada realmente um predador completo é mesmo sendo rápidas e ótimas nadadoras as capivaras não podem contra um predador mais bem preparado com uma grandiosa onça-pintada um dos predadores predadores mais completos que existem em nosso planeta pegando carona esse vídeo viralizou na internet nele segundo a publicação uma capivara subiu nas costas de um jacaré para pegar uma carona e algumas pessoas conseguiram filmar é meus amigos como se fosse um cliente VIP a capivara aproveitou a carona dada pelo suposto jacaré dentro do rio ela foi surfando nas costas do animal muitas pessoas disseram que o vídeo era fake já outros disseram que era real mas que o animal que estava dando a carona não era um jacaré bom o que vocês acham que estava dando a carona para capivara se for real essa capivara aí é bem vida louca é meus amigos podemos concluir que a onça-pintada é realmente sinistra um animal preparado para qualquer território seja na terra ou na água o bichinho consegue atacar com muita precisão escreve nos comentários qual desses ataques aí foi o mais impressionante e bora trocar aquela ideia sobre o assunto do vídeo eu espero vocês em nossa próxima curiosidade grande abraço aquele beijão do tio natan e valeu não se esquece de clicar no like viu isso ajuda o nosso canal valeu